O que será que vai acontecer quando um dos melhores men's physiques do mundo decidir subir na Classic Physique? Nós vamos saber disso esse final de semana, Will. Felipe Franco vai competir pela primeira vez como um atleta do Clássico. O que você acha disso, cara? Cara, eu acho que ele é um atleta que tem, primeiro, muita coragem de fazer isso, né? Ele não tem que provar nada pra ninguém, tem muita gente criticando ele, não tem nada de fazer isso. Mas, cara, eu acho que as pessoas que falam isso não entendem o esporte e talvez não pratiquem da forma que ele pratica, né? Então, quem vive um pouquinho o bodybuilding, entende o que é desafio. E com certeza, cara, um cara sair da men's physique e ir pra uma Classic é um puta de um desafio. E eu acho que ele teve bons resultados, é o que a gente vai ver hoje no React. Sim, vamos ver, cara. A gente tá vendo o shape dele aí, treinando lá com o grande Maurício Bueno, o melhor treinador de poses do Brasil, meu grande amigo. Professor da Massive Contest Academy. Ele que tá dando umas dicas aí. Ele que tá treinando também o Cariani, tá treinando o Ramon, né, de poses. Tá treinando agora o Felipe Franco. E ele tá aí no ajuste, ó. A gente vê o Felipe já se moldando a categoria Classic Physique. Eu acredito, cara, que é um desafio grande pro Felipe. Porque não adianta, por mais que o Felipe nunca negligenciou, por exemplo, um treino completo como de pernas. Você olha aí o Felipe com boas pernas. Mas é muito diferente quando você treina focado numa pose, numa categoria, num jeito de mostrar o seu físico no palco, né? Então, tô bem ansioso pra ver. Aí, pelo menos nos ajustes de pose, ele impressiona bem. Ele impressiona bem. É, eu gostei desse peitoral lateral aqui, principalmente que deixa na bolha do femoral, né? Mais relaxada. E o Felipe, ele tem uma cintura escapular que, pelo amor de Deus, hein? Olha o tamanho, cara. Muito foda. O tronco dele de frente é impecável. Impecável, impecável. Não tem reparo pra fazer, né? O que força ele é ter mais perna, né? O que força ele é ter que ter mais perna pra ter aquele físico, né? Os olhos ali mais harmônico, né? Pra clássico. Justamente. E aí, tá ele, ó, ajustando. Ele que já tá classificado pro Olympia, tá, pessoal? Como atleta da Men's Physique. E muita gente fica se perguntando, né? Pô, mas ele não é pró da Men's Physique? Ele pode competir no clássico? Deixa eu explicar pra vocês como que funciona. Quando você vira profissional da Pro League, é como se você fosse um lutador do UFC, tá? Você é um lutador da entidade. Você é um bodybuilder da entidade. Você pode escolher a categoria que você quiser entrar, tá? Então ele pode entrar em qualquer show profissional, em qualquer categoria que ele quiser. Óbvio que não as femininas, né? Claro. Mas qualquer categoria masculina o Felipe pode entrar. Isso credencia ele a concorrer a vagas pra alguns eventos dessa categoria. Então ele competiu e ganhou uma vaga pro Mr. Olympia na Men's Physique. Se ele quiser ir ao Mr. Olympia na Classic Physique, ele precisa ganhar um show ou pontuar na Classic Physique. Mas ele pode competir sem problema, tá bom? Como profissional. Ele não precisa qualificar de novo. Tá aí ele mandando um tríceps testa com halteres. Muito bom exercício. Tem um alto nível de dificuldade, porque os dois braços simultaneamente sendo deslocados geram uma dificuldade maior de equilíbrio, de coordenação motora, tá bom? Então a gente consegue ver aí, ó, o movimento do Felipe muito bem feito. Com boa carga. Aí ele mandando o que deve ser um finalzinho de trem de bíceps, né? Uma rosquinha concentrada no cabo ali. Mais tríceps. Eu não sei se ele tá intercalando entre um e outro. É um sistema válido, né? Quando você transita de um músculo pra outro, desde que eles sejam antagonistas, que eles trabalhem, né? De maneira dissonante. Então ele consegue fazer um trabalho legal pra bíceps e tríceps se ele tiver trabalhando dessa forma, intercalando os dois. Tá mandando até um treinão com o Pacho ali. A pele do peito dele tá fina, hein, Will? Tem que parar e olhar isso. Nossa, velho. Tá maluco, cara. Ah, Rubens. Quanto tempo demora pra eu chegar nisso aí? Cara, demora muito tempo. Mas sabe qual é o melhor jeito de você começar? É do jeito certo. Uma periodização bem montada pra você, sabendo se você tá fazendo os exercícios certos, na hora correta, com o volume correto e tudo isso eu posso te ajudar. Nós envolvemos as fichas de volta aos treinos. O link tá aqui na descrição e no primeiro comentário. Se você comprar essas fichas, você vai ter oito semanas de treino periodizado pra você que tá voltando ou começando a treinar. Tudo roteirizado em vídeo, pra homem, pra mulher, tudo bonitinho, tá? Custa só R$35,90 e o link tá aqui embaixo. Confere lá que você vai um dia poder chegar no nível de Felipe Franco, cara. Que tá foda. Nossa senhora. Essa pele... Essa pele tá... Isso é recente. Hora da verdade agora. Vou até parar. As pernas... Ó. As pernas fincadinhas. Você já deve tá pensando assim. Ah, o Felipe tem as pernas menores que o tronco. Vamos levar em consideração que a filmagem não ajudou. Olha como o celular tá nessa posição, ó. E acabou deixando a cabeça dele maior do que os pés ali em proporção, né? Então, isso tá atrapalhando ele a mostrar o volume das pernas dele, que é algo que realmente muita gente tá questionando. Será que o Felipe vai ter pernas pra brigar como clássico? De lado, ele já mostrou que sim. De lado, ele já mostrou que sim. A definição das pernas tá muito boa também, né? Ó, ia meter um peito de pé na pose lateral ali. Você viu, Will? Sim. Ó, clássico as fuck. Você é louco. Dorsal melhorou muito dele, cara. Muito, muito. Se ele esburacar essa dorsal e por detalhamento... Vai dar bom. O tamanho ele colocou... Ele vai... Ó, ó. Quando vocês... Nossa, Felipe melhorou, hein? Nossa, melhorou, hein? Porra, melhorou. Aí... Aí botei fé. As dorsal melhoraram mesmo. E lá vai ele, ó. De frente, perna fincadinha. Linha abdominal bonita. Não perdeu o dorsal posando. Manda até o mais musculoso ali, velho. Olha que abusado. Olha posando. Olha o confronto aí, ó. Posando lá do Renato. Esse confronto vai acontecer. Isso aí foi mais ou menos um... Quando eles chegaram... Quando o Renato chegou dos Estados Unidos. Porra, que massa, né, velho? Que encontro, né, mano? Que bom que a gente vai ter oportunidade de assistir um Felipe Franco com o Renato Cariani confrontando. É aquele tipo de campeonato que não vai ter um vencedor, né, cara? Aliás, o vencedor vai ser a gente que vai assistir. E gostaria de lembrar a todos vocês que pela primeira vez na história o bodybuilding vai passar na TV, cara. Eu estarei transmitindo ao vivo na Band Sports o campeonato do Mr. Olimpio Classic Physique Pro. A disputa entre Júlio Balestrin, Renato Cariani, Felipe Franco e tantos outros atletas que estarão lá no palco competindo. Eu vou ter o prazer de transmitir isso aí pra vocês. Então cola na Band comigo ao vivo, né, nas finais do Mr. Olimpio que você vai curtir, mano. Então, pessoal, eu te dou o conselho de conferir as fichas que eu deixei aqui separadas pra você. Porque se tudo der certo, em breve eu tô reagindo ao seu shape aqui no meu canal, hein, cara? Corre lá, confere e eu te vejo em breve no próximo vídeo aqui. Abraço. Até mais. Transcrição e Legendas Pedro Negri